E aí o Renato tem, claro, ele tem várias, como é que eu posso dizer, coisas boas, qualidades que ele coloca no time, mas no Vasco, esse Vasco você falou que era 2006, o Vasco não foi para o Libertadores por uma bola no travessão, que foi a bola no travessão do Leandro Amaral contra o Figueirense, mas era um time bom, tinha perdigão. Foi ali que começou o Renato. E ele gosta desses jogadores meio perdidos, assim. É, meio folclóricos, né? Sim, perdigão. Vasco e o perdigão, pô. Ele gosta do Douglas Cachaça. É, entendeu? Ele gosta desses caras. O Doga 10, né? É, eu gosto muito do Renato, cara, assim, se você parar para pensar, o Flamengo não ganhou tudo, mas o Flamengo chegou muito bem em tudo. E aí tem aquele estigma, que essa é a arrogância do Flamengo que eu estava falando, que é aquela coisa assim, maluco, o Flamengo do Mister foi o melhor Flamengo de todos os tempos. O próximo que vai vir, vai ganhar a Copa do Mundo. Tira o Brasil, põe o Flamengo. E isso gera uma pressão, na minha opinião, que é muito maléfica para o futebol. O Flamengo joga todos os campeonatos, tem que ganhar tudo de 3, 4 a 0, e aí o cara vai, meu, perdeu ali, a torcida já vai dar uma pressão do caralho. Mas se tu tivesse essa pressão, meu amigo, o time também não joga, né? Dá para ver o São Paulo aí, por exemplo. Eu sei. Mas eu acho que a pressão que o Flamengo... Eu vou falar por opinião, de ver amigos meus que já jogaram em Flamengo e outros times e tal, que é uma outra pressão. Se jogar no São Paulo, é o negócio de jogar no Flamengo. Jogar no Flamengo é um bagulho assim, cara, além de tudo da pressão que tem da torcida, tem uma coisa do tipo, cara, eu não vou aceitar 2 a 0. É 4 a 0. Senão se o time não está... Você está ligado. Não estou falando do Flamengo, do Obina. Estou falando desse novo Flamengo. Ah, sim. Mas, cara, mas aí que está. Renato está com o profissional, irmão. Você está diminuindo o Obina, cara? Não. Estou diminuindo o Flamengo e o Obina. Você tem que... Cara, depois que ele perdeu para o Atlético Paranaense lá no Maracanã, que é a Copa do Brasil, ele entregou o cargo, sabe? Ele entregou o cargo. Não aguenta, tem que aguentar, irmão. Assim, complementando o que eu queria terminar de dizer do Renato. Eu acho que ele tem as qualidades dele. E aí eu elenquei algumas aqui. Eu acho que ele paga muito pela soberba dele também. De ele dizer, pô, eu não preciso fazer curso. Aí ele fica botando foto na praia. Ele é o Felipe Neto técnico. Tomando uma, jogando futebol. Enquanto a galera está fazendo curso da CBF lá em Teresópolis. Aí quando perguntaram para ele, ah, pô, mas e o Flamengo? Ele, ah, com 200 milhões eu também conseguiria. Aí ele vem para o Flamengo, ele tinha uns 200 milhões e mais. O time melhorado e não conseguiu. Então, assim, se ele ficasse no sapatinho... É isso que eu ia falar. Ele seria realmente considerado um dos melhores técnicos do Brasil. Só que o discurso dele, ele se coloca num patamar muito superior. Mas a gente não está analisando isso. Não está analisando o discurso. Estão falando assim, ele em campo. É aquela coisa. Mas assim, você vai comprar alguma coisa. Uma parada que te promete, porra, fazer X. E na hora ela te entrega Y. Mas eu não estou analisando o aspiracional por trás. Mas automaticamente você passa a achar a coisa ruim, pô. Tudo bem. Ela pode ser boa pra caralho, mas você comprou essa garrafa d'água aqui dizendo que ia, porra, esguichar a água no calor pra você. Tudo bem, mas ela matou sua sede. Se ela não esguicha a água no calor pra você, você vai falar, isso aqui é uma merda. Entendi. Esse é o problema dele. É, esse é o problema dele. Mas aí, se você mostrar pra um suíço a estatística do que é ele como técnico, você vai falar, porra, é um cara que... O aproveitamento dele é muito bom. É muito bom, entendeu? Muito bom.